P, seta, a, que tal, 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 será sempre verdadeiro, independente das valorações? Então, vamos lá, guerreiro. Ele está falando que isso é uma tautologia. Malandramente? Já vou te passar um bisu. Quem é esse cara aqui na nossa tabela verdade? É a tabela, né, do centão. Quais são os valores lógicos possíveis para esse cara? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Só que a contrapositiva, ela é logicamente equivalente ao centão. Ou seja, ela é igual a essa estrutura aqui. Então, galera, grava isso. Essas formas, elas são iguais. A contrapositiva, o nome já é sugestivo. Contra, de contrário. Então, não basta só inverter. Tem que inverter e negar para ser igual. Então, mediante essa propriedade, eu já sei que essa tabela é igual a essa. Olha como fica bonito. O aluno que já está afiadinho, por si são iguais, é tudo verdadeiro. Por que, Tio Marcos? Porque aqui é o C e somente C. Porque o C e somente C só vai dar verdadeiro quando elas forem o quê? Iguais. E como elas têm o mesmo valor, nunca vai ser diferente. Olha lá. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso. Verdadeiro. 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 Deu tudo verdadeiro? Sim. Então, o item estaria o quê? Correto. Beleza? Show de bola? E, Tio Marcos, gostei dessa dica aqui. Isso aí. E, Tio Marcos, gostei dessa dica aqui.